Hahaha, essa criação não tem como falar de história de Mato Grosso, da Aniversário de Mato Grosso sem a gente não andar bem acompanhado com essas pessoas ilustres e que sabe falar da história de Mato Grosso pra quem não sabe, professor, mestre Sebastião Carlos, que é da Academia Mato Grossense de Letras e que tem várias obras escritas falando da nossa história, da história do nosso povo E esta criatura aqui, Flávio Ferreira, que há muitos anos vem batalhando na cultura e também que conhece muito dessas histórias. Então, crianças, para começar, vamos começar falando de como que surge o estado de Mato Grosso. Olha, já em 1741, o Conselho Ultramarino recomendou ao rei D. João V que criasse duas novas capitanias, a de Goiás e a de Mato Grosso, separando de São Paulo. E isso foi acontecer, era tão importante, que foi acontecer logo em 1748. Logo, porque naquela época as coisas demoravam, mas 5, 7 anos, um tempo muito curto. E criou-se, então, a 9 de maio de 1748, através de uma resolução real, a capitania de Mato Grosso. E tão importante, que o Conselho Ultramarino recomendava que se escolhesse um governador distinto e inteligente. E o rei, então, escolheu um primo dele, que era um comandante de armas em Lisboa, chamado Antônio Rolim de Moura Tavares. Aos 39 anos, aos 38, ele foi nomeado e, antes dos 40 anos, ele assumiu o governo, a capitania geral de Mato Grosso. Portanto, aí nasce a história do Estado de Mato Grosso, tendo em vista, sobretudo, garantir as fronteiras do Império Lusitano, no mais extremo oeste, que exatamente se dava. E havia uma recomendação especial de que se criasse uma capital lá onde se colocava o rio Guaporé. Já facilitando tanto chegar às terras espanholas da Bolívia, do Paraguai, quanto numa caminhada rumo ao norte, que era do Pará. Portanto, houve uma estratégia de geoeconômica de Portugal ao criar a capitania de Mato Grosso. Olha, essas crianças, para provar que tudo isso que ele está falando é verdade, Flávio pode falar e mostrar por aqui, assim, para nós, a documentação que tem tudo. Porque nós estamos num museu histórico de Mato Grosso, essas crianças, e que é aqui na praça, no centro da cidade, praça de frente da Matriz, naquele prédio bonito onde foi o tesouro do Estado de Mato Grosso, né? E Flávio hoje é o gestor que está por aqui comandando essa história, né? Agradecer, como admitiu a presença, um abraço para o seu programa, Roberto. Assim, o Museu Histórico de Mato Grosso, ele vem aqui materializar aquilo que o professor acabou de colocar. Nós temos aqui várias salas, nós convidamos a população para vir nos visitar, onde se conhece desde o momento em que Rolim de Moura foi nomeado como principal governante do Estado, até chegar na história contemporânea. O Museu Histórico de Mato Grosso, ele está aqui na Praça da República, ao lado do Correios, é um prédio público, é um prédio que o cidadão precisa vir visitar. Então é muito importante esse trabalho que você está fazendo, que o programa do Resumo do Dia está fazendo, de divulgação das coisas da história de Mato Grosso. O Museu de História de Mato Grosso certamente cumpre essa tarefa, e essa missão importantíssima que nós temos. Tchau, e venha no museu! Tchau, e venha no museu! Tchau, e venha no museu!